Oi, captação de recursos em 10 etapas. Guarda Municipal, esta é a quinta etapa, onde eu tenho que falar sobre a cláusula suspensiva, ou seja, a elaboração do projeto e a documentação. Mas afinal de contas, o que essa Guarda Municipal captou? Foi uma obra? Foi um equipamento? Um veículo? Um maquinário? Um armamento? Munição? EPI? Tanta coisa, né? Foi um custeio? Uma capacitação? Um treinamento? Então se foi obra, é agora sim, agora, nesse momento ela tem que apresentar o projeto dela de engenharia e arquitetura. Não, mas espera aí, a Guarda Municipal tem engenharia e arquiteto? Não tem, mas na rede municipal tem, não tem? Então a Prefeitura tem um setor de engenharia e arquitetura ou tem alguma empresa que ela contratou através de uma licitação para elaboração de projetos. E aí a Guarda Municipal tem que conversar com essa entidade, com esse setor, entrar num comum acordo na elaboração de um projeto tão importante para a Guarda Municipal. Se for o centro de formação, o centro de formação da Guarda Municipal, ele requer alguns requisitos técnicos que só quem é da Guarda Municipal conhece. A engenharia e arquitetura não dominam. Então isso é captação de recursos.